Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu vou mostrar para você um esquema super bacana que eu aprendi aqui na internet mesmo, aqui nos canais de YouTube. É um esquema super bacana aqui, não sei se você já ouviu falar do esquema 22344. Esse esquema normalmente a gente utiliza quando as dezenas estão muito concentradas na partida da dezena 11. Então, você pode observar o seguinte, você vai pegar aqui o resultado do último concurso, vou deixar aqui, ok? Resultado do último concurso, você vai pegar e vai fazer a análise, você pode observar aqui, 2, 2, 2, 3, 5. Normalmente, esse 5 aqui é muito difícil de acontecer, normalmente aqui é 3 ou 4. Quando ocorrer 3 ou 4, você vai ver 3, 4, 3, 4, ou 4, 4, ou 4, 3, 3. Aí você vai utilizar essa tática aqui, 2, 2, 3, 4, 4. Aí como você faz? Você utiliza sempre o último concurso aqui. Você está vendo aqui, você vai selecionar aqui, a do lado, duas aqui. Vai pegar duas aqui, tanto faz, ok? Você pode repetir em alguns momentos, algumas dezenas. Eu recomendo que no máximo você utilize aqui de 7 a 8 dezenas, que você possa até repetir aqui. Que nem, por exemplo, aqui a 14, é uma excelente dezena. 2, 2, eu posso vir aqui a 13 e colocar aqui. 2, 2, 3. Eu coloquei 2, 2, 3. Aí eu tenho que selecionar 4 dezenas aqui. Eu vou pegar a dezena, vou repetir 2 dezenas aqui. 1, 2, 3, 4. E aqui a mesma coisa, 4 dezenas. Eu vou pegar 25, está com uma frequência alta. 21, 22 e 23. Olha que bacana. 4, 4, 3, 2, 2. Aí eu vou fazer aqui a mesma coisa. Esse aqui é o primeiro jogo. Você vai jogar com dois jogos. Essa estratégia eu aprendi aqui mesmo no YouTube, cara. É uma estratégia que eu já ganhei 13, 14 pontos com ela. É uma estratégia super bacana. Vamos lá. Então, já sinalizei aqui 2, 2, 3, 4, 4. Aí o que eu preciso fazer agora? Eu preciso verificar aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Saiu 4 e 5. 2 e 3. Eu vou vir aqui, ó. 1 e 5. Aí depois eu vou vir aqui. Vou pegar aqui e anotar. Tem que sempre repetir alguma aqui para dar. 8 e 9. 2, 2. Aí tem que pegar 3 dezenas. Vou pegar 13, a 12 e a 14. Agora eu tenho que pegar 4, ó. 4 dezenas. Eu vou pegar aqui a 20, a 18, a 17 e a 16. E por último eu tenho que pegar a 25. Eu mantenho. Eu pego 24, 22 e 21. Olha que bacana. Você, com isso, você consegue ter o fechamento. Essa estratégia eu utilizei porque isso aqui, ó. Já está relacionado às frequências. Quando você pega o último concurso. E com o último concurso você faz dezenas. Dessa forma aqui, ó. Seguindo os mesmos padrões. Porque o sistema, ele acaba analisando dezenas e padrões. Isso é fato, gente. Isso é matemática pura. Esse esquema aqui, realmente ele funciona mesmo. Mas se você quiser realmente ter bons resultados com o AutoFace. Você pode utilizar também uma plataforma que te ajude. Não estou falando de Excel. Não estou falando de planilha. Estou falando de uma plataforma que possui inteligência artificial. Se você quiser saber mais informações sobre essa plataforma. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. O link direto para o site oficial. Acesse lá o link. E você vai ver como é muito simples você fazer seus fechamentos. Com 4, 5, 12 jogos. 12 jogos para 14 pontos, gente. É sensacional. Eu recomendo demais. Se você achou interessante. Vai lá na descrição desse vídeo agora. Clica lá. E você irá verificar. Mas é por tempo limitado. Pode ser que no momento que você está acessando esse vídeo agora. Essa plataforma não esteja mais disponível. Mas vai lá. Clica. E conhece um pouquinho. Não custa nada. Vai lá verificar. É uma excelente plataforma. Eu recomendo demais. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu o vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu aguardo você no próximo vídeo. Um forte abraço.